Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui de volta hoje com mais um vídeo de dicas caseiras E a dica hoje é de hidratação de cabelo com babosa Vamos lá então? Então primeiro pessoal, eu cortei essa babosa ali Que eu tenho uma planta aqui no quintal, cortei a folha Deixei mais de uma hora assim em pé, ó Pra ela escorrer toda a toxina que tem dentro dela Aí depois que escorreu bastante, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou cortar os pedaços E vou descascar Ok? Pessoal, toma cuidado com os espinhos, viu? Porque isso aqui, se você tá lá no dedo, corta tudo Então gente, tô terminando aqui de descascar Enquanto isso, deixa eu falar pra vocês A babosa, além dela ser rica em hidratante Ela também é um excelente anti-inflamatório Então quando a pessoa assim, faz um corte, um machucado Rala algum lugar do corpo, a perna Caiu, ralou a perna Passa a babosa que não inframa e logo logo seca o machucado Então é isso gente É difícil pra descascar mesmo? Perde muito na hora de descascar Mas dá pra aproveitar bastante, olha Aqueles pedaços deu isso aqui Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar no liquidificador E vou mostrar o restante pra vocês, ok? Então, depois que eu descasquei Eu vou bater no liquidificador Lembrando que a gente já deixou ela ir escorrendo A gente já deixou ela escorrendo Pra sair toda aquela toxina Aquele suco amarelo que sai quando a gente corta ela, entendeu? Então, vamos lá bater Deixa eu bater uns minutinhos Até ela despedaçar e virar um creminho Gente, então a gente bateu bastante Até virar um liquidificador mesmo Até desfazer todos os pedacinhos Ó, bem liquidificador Tanto é que com um pedacinho aqui, ó Tem que bater bem mesmo Aí, pessoal Nessa tabose aqui, ó Ela fica bem líquida Então, aí eu costumo colocar um creme Uma máscara qualquer que você tenha aí Um creme de hidratação Eu nem vou mostrar esse aqui pra vocês Porque não... É uma máscara de hidratação isso aqui Tanto faz Qualquer que você tiver aí em sua casa Tá, aí eu coloco O creme aqui no meio Vou colocar tudo Porque tá no restinho, viu pessoal? Acabou Então Eu coloco o cremezinho aqui no meio Aqui foi umas três colherinhas Dessa de Sorvete aqui, ó Mas você que sabe aí Você que é mais consistente Ou mais... Mais líquida Você que sabe Então, você que coloca Aí, pessoal Antes de você misturar bem isso aqui Você vai colocar Um espinho de... Ó, óleo de coco Eu vou usar aqui O óleo de coco E o óleo de ríssimo Se você não gosta de óleo Não precisa colocar, pessoal Entendeu? Eu tô colocando porque eu gosto É um excelente hidratante também Então, eu coloco Sempre que eu faço Eu coloco Agora, se você não gosta de óleo Não precisa colocar Só o cremezinho ali Com a babosa É o suficiente Entendeu? Então, eu vou pôr uns dois pinguinhos De cara O óleo de ríssimo É bem grosso Entendeu? Ele é bem concentrado De coco já é mais fino De coco pode pôr uns três pinguinhos Bem generoso mesmo O de coco, pessoal Tem um cheirinho gostoso Entendeu? O de ríssimo Não cheira E pra você saber Qual que é o óleo Verdadeiro Os óleos verdadeiros Tem que estar escrito Na embalagem 100% puro Porque se tiver misturado Com perfume Ou algum outro produto Não ajuda Não funciona Tem que ser 100% puro E outra Não pode ter cheiro Os óleos que tem cheiro É misturado Com perfume Junto Essas coisas Então não funciona Tem que ser Natural Esse O que está escrito 100% puro É natural Então é isso, pessoal Aí você Vai mexendo aqui Até Dissolver Todo esse Esse creminho Então é isso A gente bateu toda a mistura Quer dizer Bateu a babosa Depois Adicionou o creme E o olhinho Os olhinhos Aí ficou assim Aí pessoal Você lava os cabelos Com shampoo Para limpar o cabelo Aí depois você tira Todo o excesso de água Passa Passa aqui A mascarazinha Que você fez E deixa uns 30, 40 minutos No cabelo Depois é só Lavar E boa E se você quiser Finalizar com condicionador Pode, viu Depois que você Tirar bem O produto Você finaliza Com condicionador Aí De sua preferência Ok Bom gente Então por hoje é só Essa foi a receitinha De hidratação De cabelo Espero que vocês gostem Escreva aí Nos comentários O que vocês acharam E é isso aí Se você gostou Dá o seu like aí Para nos ajudar Para agradecer o canal Nos animar A gravar mais chiquinhas E é isso aí Um beijo E até o próximo vídeo E é isso aí